Enquanto no mundo existir essa disputa entre as religiões Não haverá paz entre as nações Também não haverá amor entre os irmãos Também não haverá amor entre os irmãos Se dentro de cada um não tiver o amor de Deus O amor de Deus Para aceitar o seu filho como salvador Se dentro de cada um não tiver o amor de Deus O amor de Deus Para aceitar o seu filho como salvador Não adianta seguir e crer nas religiões Porque não é a religião que salva o pecado Não adianta seguir e crer nas religiões Porque somente o sangue de crer que salva o pecado Enquanto no mundo existir essa disputa entre as religiões Não haverá paz entre as nações Também não haverá amor entre os irmãos Também não haverá amor entre os irmãos E dentro de cada um não haverá amor entre os irmãos E dentro de cada um não tiver o amor de Deus O amor de Deus E dentro de cada um não tiver o amor de Deus Para aceitar o seu filho como salvador Não adianta seguir e crer nas religiões Porque não é a religião que salva o pecado Não adianta seguir e crer nas religiões Porque somente o sangue de crer nas religiões Não adianta seguir e crer nas religiões